A Jorrará, bota pra pôr! A Jorrará, bota pra pôr! A Jorrará, bota pra pôr! A festa da raça, bicha extinção, vocês viram na televisão! Coitadinha da raça, a raça do ouro que tomou no cu! Tentou zoar no maracalegal e caiu na geral! Coitadinha da raça, a raça do ouro que tomou no cu! Tentou zoar no maracalegal e caiu na geral! Bota, fogo, sol, sol, bota, fogo!